Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Daniela e Villela decorando bolos. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Meus amores, hoje eu vou ensinar pra vocês aí uma receitinha que eu faço muito aqui em casa e minha família ama demais, tá bom? É um bolo aí de canela, gente, sem leite, tá? Mas eu vou usar todos os ingredientes menos o leite. Então vamos lá que eu vou passar pra vocês a receitinha aqui. Se vocês tiveram alguma dúvida, vocês deixam no comentário que eu vou fazer o possível e o impossível pra responder vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho três colheres de sopa de manteiga cheia, tá? Uma xícara e meia aqui de açúcar, tá? Pode ser o refinado mesmo, gente. Aqui eu tenho quatro ovos, aqui eu tenho duas, aí gente, deixa eu fazer aqui, três xícaras de farinha de trigo, ela já está peneirada, tá bom? E aqui eu tenho uma colher, aquela colher de cafezinho que a gente mexe, aquela pequena mesmo, tá? De canela. Essa canela aqui é uma colher de sopa, gente, perdão, é uma colher de sopa, tá? E essa aqui, o de sal que a gente usa pra dar um gosto, tá? Na nossa massa, pra realçar o sabor, tá bom? Essa aqui que é a colherzinha de café, tá? E essa aqui eu tenho uma xícara de água, gente, água ambiente filtrada, tá? Tá dando pra vocês verem aí? É água, tá? E aqui eu tenho o meu fermentinho, que vocês sabem que eu gosto de usar ele, que é o royal. E vou mostrar aqui pra vocês também, eu tenho uma forma de 20 centímetros por, eu creio que é por 10, tá bom? Ou se ela não chegar a 10, ela vai chegar a 8 centímetros por aí, tá bom? Com o furo no meio, aqui eu passei a margarina ou manteiga, tá, gente? Da preferência de vocês aí, e polvilhei ela com canela e açúcar. Agora vamos pra o passo a passo dos ingredientes, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário. E se vocês já estão gostando do vídeo, deixa aquele likezinho, assista até o finalzinho, tá bom? E faça aí, e me marca lá no meu Instagram, arroba doceria 92, tá bom? Então vamos lá começar pro vídeo, meus amores. Então vamos lá, galera. Vou começar com a margarina, tá? E o açúcar. E aí eu vou acrescentar aqui a manteiga que eu já acrescentei, o açúcar. Vou misturar bem até se formar um creme. Quando formar o cremezinho, eu vou acrescentar os ovos, tá bom? E assim as outras perciarias, tá? E assim as outras perciarias. E assim as outras perciarias. Então vamos lá, meus amigos. Aqui eu já acrescentei tudo, tá? Agora, por último, a gente sempre acrescenta o nosso fermentinho aí, tá bom? Eu geralmente, gente, eu boto uma e meia, tá? Botei uma e meia. Vou misturar. Ó, só misturar mesmo pra incorporar, tá bom? Ó, incorporou aqui o fermento, mexeu nele todo aqui. Agora eu já vou despejar ali na minha forma untadinha, tá bom? Agora é a melhor parte, hein? Agora é a melhor parte, hein? Vamos lá. Uma das melhores partes. A gente vai acrescentando tudo aqui a nossa massa. Gente, no forno é 35 minutinhos, tá? Nós vamos ficar de olho aí naquele velho aí palitinho, espeto palitinho. E aí vamos dar tudo certo. Então daqui a pouco eu volto com vocês pra vocês verem o resultado dessa maravilha, tá bom? Então vamos lá, meninas. Olha isso. Acabei de tirar o nosso bolão, ó, do forno. E olha que maravilha. Agora eu tenho aqui uma misturinha, ó, de açúcar com canela, que eu vou polvilhar em cima do nosso maravilhoso bolo de canela. Gente, olha que maravilha, meninas. Eu vou cortar pra vocês poderem ver, gente. Deixa eu tirar uma fotinha. E aí, o que vocês acharam, gente? Gostaram? Espero que sim, tá? Porque foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Olha isso. Agora a gente vai cortar pra ver ele dentro. Pra ver como que ficou mais por fora, meninas. Ó, minha mão tá bem limpinha, tá? Olha como que ele fica fofinho, massinho. Então vamos lá, vamos cortar? Então vamos cortar. Gente, olha como que tá fofinho, meninas. Vou cortar um pedação aqui pra gente poder ver dentro, tá? Deixa eu cortar bem. Vou pegar com a mão mesmo, tá? Porque minha mão tá limpinha. Pra vocês poderem ver dentro. Vou deixar ele aqui, ó. E olha isso. E aí, gente? O que que vocês acharam? Espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor, muito carinho. Compartilha bastante. Deixa aí no comentário. O que que vocês acharam dessa maravilha desse bolo de canela, tá bom? Vou partir, né? Pra vocês poderem ver a macieza. Olha isso. Que delícia, hein, meninas? Isso tá maravilhoso. Vou cortar um pedação aqui, bem sujeito. Gente, espero muito que vocês tenham gostado, meninas. Olha isso. Vou botar bem pertinho pra vocês poderem focar aqui. Gente, é maravilhoso. Muito bom esse bolo mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijos!